Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal e hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui pra vocês galera Dessa vez tô trazendo um vídeo diferenciado aqui pra vocês, vou fazer aqui um episódio, se ferrando em Black Ops 3, um desafio, tô aqui com meu parceiro Flex, fala aí E aí mano, até que enfim a gente vai gravar junto né, Black Ops né, a gente gravou o Rainbow Six lá no meu canal E agora estamos aí né, lembrando que esse vídeo vai sair também no meu canal e no canal do Roger Isso aí, e galera o desafio que a gente vai fazer aqui vai ser só no Hipfire, a gente vai jogar aqui Vai ser se ferrando mesmo velho, só que tem uma... Eu vou se ferrar velho Isso aí, vai ter a peculiaridade de não poder ser SMG pelo fato do Hipfire já ser bom né Então eu escolhi aqui galera, eu vou jogar de M27, a ICR1 aliás Então deixa eu botar minha classe aqui ó, vou botar... Vale especialista também? Qualquer um? Vai pô, especialista pode Eu vou botar coronha e laser só Especialista também não pode mirar né velho Ah sei lá velho Ah, eu vou botar onda de calor velho, onda de calor Onda de calor é bom pra pegar os caras velho Eu acho que eu só vou com laser e com coronha mesmo Então é isso aí galera, vou dar um pequeno cortezinho aqui, vou procurar a partida e quando a gente achar a gente volta, beleza? Aguardem aí Vamos lá Guizara, caiu no mapa Strangho aqui Vamos ver que a gente consegue arrumar Vamos lá velho Não tá lagado essa porra Eu vou acamperar pra Dedell velho, porque só no Hipfire vai ser osso Eu já tava até mirando nos de trás já, por causa do Ribbon Six Ó, tá vindo o cara aqui ó Nossa, já morri Morreu? É, ele vai ser literalmente se ferrando aqui mano, cê é louco Opa, primeiro eu peguei hein Morri de novo O primeiro eu peguei O cara já me levou duas vezes já Ah droga Morre Agora eu morri velho Matei um velho O cara me matou duas vezes até eu matar ele Ele tava em silêncio mortal também, viado Ah, roubou minha kill Tua, nunca foi tua velho Vou dar a volta aqui Galera, só lembrando que é a primeira partida Nossa velho A gente não tá escolhendo partida A primeira partida que sair aqui vai ser que a gente vai apostar e já era Vai se ferrar literalmente, cara Ó, já levei mais um aqui moleque Ó, um kill é o Wavy, hein Ó o cara aqui voando velho Pegou o Wavy já, fi? Não, falta 50 pontos Peguei, porra Peguei o Wavy Meu Deus Nossa, velho O cara passou aqui na minha frente, mano Dei mão ali, mano Se eu ir vir, me ajudou, mas Nossa, peguei Velho, um kill é espectro, mano Que isso? Peguei espectro, diabo Volta aqui, filho Vamos lá, vou pegar o Reps, velho Caralho Eu tô com 10 balas, velho Com 24, aliás Salvo eu aqui, vou camperar Hum, 24, né 24, velho Agora eu peguei munição Vamos ver se alguém vai vir aqui Mano, já peguei espectro, moleque Só no Hipfire, cara Eu tô segurando aqui Eu tô com medo de sair aqui, mano E morrer Ó, o ultimate foi na frente Vai Ah, vou avançar, mano Se perder o Reps, foda-se Ah, não Coixinha, velho Que isso, mano Você não botou o oportunista, Roger? Deu molinho, velho Eu botei, botei já Peguei munição no chão Ah, tá Velho, eu vou pegar o Reps, cara Vou pegar, velho Peguei Caralho, velho Aí você não vai deixar kill pra mim, velho 13 barra 2, mano Só no Hipfire, moleque Ó, tem um cara aqui, mano Cadê ele? Cadê? Cadê o cara? Minha mão tá gelada, velho Ah, morri Filha da mãe, mano O cara tocou a porra daquela granadeira em mim Desgraçado Eu quase matei ele, mano Quase que eu morri aqui, velho Tinha dois caras Mano, teammate Ah, mano O cara do teammate quase me travou aqui, velho Tu matou o cara que tava no cantinho aqui? Matei o carinha que tava aí, velho Não matou não, velho Tá aqui Matei Vambora, velho Ó, o respawn virou lá pra trás, eu acho Pô, meu espirro não tá matando nada, velho Mata os cara, Reps Viado Ai, caralho Ah, mano Bala, Reps Eu tô 20 barra 3, moleque Que isso Meu Reps Matou foi tudo, velho Ah, não Puta merda Morri mais uma Nossa, tinha 3 ali, velho Os cara tão lá embaixo, mano Tô 21 barra 4 Mano, o seu Reps tá matando tudo, velho Ah, mano Eu pensei que não Olha, tem um cara parado aqui Eu pensei que não ia pegar nada Opa, tem um cara aqui, moleque Vem cá, velho Matei o cara aqui, mano Corre, corre Ó, tem uns cara de Sniper Velho, minha mão tá muito congelada, mano Olha o cara aqui, ó Aí não, velho Aí você tá querendo morrer Cadê os caras, viado? Os caras saíram, mano? Não tô achando mais ninguém Eu também não tô, velho Olha, tem uns caras aqui, ó Não, 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 não Ih, deu um lagzinho aqui agora Tá dando um lagzinho aqui agora Normal, né, velho Eita, porra Cadê os caras, velho? Oi Ih, tá lagando aqui Eu não tô se fazendo de achar os caras, velho Pra mim tá lagando não, velho Por enquanto está normal Ó, tem um cara aqui, mano Ó, o cara passou aqui, ó Ah, não, não Corre, flex, corre Nossa, mano Peguei o outro EV, hein Soltar aqui Vem, cara, vem rápido Que tu vai pegar meu streak, viado Não, não Mata não Não Nossa, não matei Mata o cara, flex Tem três caras ali Caralho, tá lagando muito aqui Ah, mano Faltou O cara aqui, velho Apresenta-se poucos pontos Pro meu outro Um outro espectro, velho Nossa Caralho, eu consegui Ainda bem que eu não acertei o cara, velho Que eu mirei, mano Eu sei que queria aperter o botão Cara, eu tô estranhando demais, velho Tava jogando o Rainbow Seek direto Pra mim é baixar Eu tô apertando Tô apertando O bolinha, velho Eu não tô nem apertando Eu não tô nem com o dedo em cima Do botão de mirar Cadê o cara, velho Ó, o cara vai vir aqui, ó Oi Tem um cara aqui, velho Cadê o viado, velho Vamos ver se a gente consegue Pegar os caras aqui, ó Golizada Pegar os caras aqui, ó Matei Ó, tô batendo Caralho, não, mano Ah, eu tava começando a matar Os carinha, velho Pô, eu tava começando Ficando a ficar alegre aqui Ó, mais um kill é o AV, hein Ah, o cara roubou minha kill Piado Droga Tá vindo os caras aqui, mano Vou dar a volta, mano Salva de mente Ah, mas esses caras são ruins demais, hein, moleque Que isso Salva aqui, Flex Tem um cara aí, velho Mata o cara, velho Nossa Não Ai Ai, cai Ai, velho Pô, se ferrando aqui Tá Tá sendo se ferrando não, mano Não Salva aí o Flex Que isso? Peguei outro Spectro Peguei outro Spectro, velho Que isso, velho Deixa eu vazar que eu vou pegar outro Reps Porra, deixa os caras um pouquinho pra mim aqui, velho Você tá muito insano, velho Pô, 34 barra 5, mano Caralho Eu vou esperar meu bagulho matar, mano Eu vou esperar o respawn virar aqui, ó Não Não, esse cara é meu Volta aqui Vai, mata dois, vai Oi, vizinho, hein Boa, garoto Mano, falta 60 pontos, velho Vou esperar meu bagulho matar, mano Double Reps, velho Só no Hip Fire, mano Falta 10 Peguei, porra Mais um, velho A file é minha, hein Ah, droga Cadê o cara? Ah, ele voou Meu Deus Ah, mano Esse Reps aí tá Tá explodindo tudo, velho A file é minha Não Tem um cara aqui Não Ah, morri, velho Caralho Ah, mora A file era minha, velho O cara aqui, velho Então foi isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado aí Nem essa 43, velho 43 barra 6 Só no Hip Fire, galera Nossa Esse vídeo tá sendo tanto no meu canal Quanto no canal do Flex Vai, eu vou deixar direto o link do vídeo dele aqui E deixa o meu link também lá no teu vídeo direto lá Pra galera assistir aqui a minha tela É isso aí, pô Então é isso aí, galera É, galera do meu canal É Passe também no canal do Roger Vai ser o primeiro link aqui na descrição E passe lá pra ver a câmera dele, velho Que ele mitou, mano Isso aí, velho 43 barra 6 Que isso, velho Então é isso aí, moleque Do meu futuro por aqui Valeu Fui E até mais Valeu E até mais E até mais